Então vamos lá, função conte.c Peguei aqui o conceito que está lá no Microsoft, no suporte da Microsoft E diz o seguinte, use conte.c, uma das funções estatísticas, para contar o número de células que atendem a um critério Por exemplo, para contar o número de vezes que uma cidade específica aparece em uma lista de clientes Na forma mais simples, a função conte.c informa Aí vem aqui, igual conte.c, abre parênteses E o primeiro critério aqui, onde você quer procurar? O que seria esse, onde você quer procurar? O intervalo de células que você quer procurar determinada coisa, determinado assunto Que virá aqui depois da vírgula, vírgula, o que você quer procurar? Seria o nome, seria o nome, a palavra, a coisa que você está aí procurando Usando a lógica, conte.c, o c é condicional O conte retorna sempre um número, um valor numérico Então, o que quer dizer o conte.c? Conte 1, c, condicional, se aparecer determinada palavra Por exemplo, conte 1 se aparecer fusca Automaticamente ele conta mais 1 se aparecer mais fusca E essa é a ideia Então, na prática, vamos ver como fica isso Vai ficar bem mais claro para você Suponhamos, temos aqui a tabela Suponhamos que esses aqui são os nomes de funcionários De uma determinada empresa e cada funcionário tem o seu carro Então, tem aqui, um tem um fusca, outro tem um celta Outro tem um gol e por aí vai Qual que é a ideia aqui? Temos aqui esses dois campos Preencheremos aqui na marca do carro Uma marca E saberemos quanto A quantidade, quantos carros dessa marca existem Por exemplo, se eu digitar aqui um fusca Ele vai contar quantos fuscas tem aqui nesse intervalo Que iremos selecionar Essa é a ideia, saber Quantos carros de cada marca tem Lembrando que onde vai sair o resultado é onde você vai fazer a sua fórmula Toda a fórmula começa com igual Qual é a função que estamos estudando? Função Conte.c Conte.c Abre parênteses Aí já perde o intervalo O intervalo, o que é? É onde queremos procurar a nossa pesquisa, o nosso carro É onde? É aqui, marca do carro Então tá indo aqui, ó Do fusca Da E9 Até a E23 E9 Até O até são dois pontos Você coloca dois pontos Significa até E23 Vírgula Aqui no caso é ponto e vírgula, tá? Você pode colocar esse E9 Até E23 Ou selecionar aqui com o mouse que dá lá mesmo E aí o que você quer procurar? Você pode abrir parênteses e colocar direto o que você quer procurar Se você colocar aqui Fusca Ele já vai retornar um valor Mas no caso O que que combinamos? Que digitaremos o valor Aqui nesse campo da marca do carro E aí ele vai fazer uma busca Aqui e retornar Quantos resultados ele encontrou Quantos carros ele encontrou Então colocaremos aqui Qual que é a célula de entrada É G9 G9 Fecha parênteses Enter E aí apareceu um zero Porque não tem Nenhuma pesquisa aqui Vamos agora testar Vamos colocar aqui Celta Ele retornou Quantidade 4 Vamos confirmar 1 2 3 Está aqui 4 Vamos colocar o outro aqui para ver Um gol Gol 3 Mais um só para confirmar Corsa 2 Você pode confirmar aqui na tabela Que tem 2 Então é isso Essa é a função Conte.c Música